Música Pois é galera, aqui na Academia Joe Fitness em Floresta, hoje sexta-feira, dia do projeto Perna de Grilo Crescer, e hoje eu vou fazer um treino pesado de quadrilhos e da parte posterior das pernas, que é o processo perna de grilo, e acompanha aí, eu vou mostrar só um exercício de cada, vou mostrar só uma série de cada exercício, inscreva-se no canal, deixa aquele like, e é isso, vamos se motivar, lembre que o mesmo vício que te leva às drogas é o mesmo vício que te leva a malhar, vício é que malhar é mais difícil, mas é mais gostoso, é mais prazeroso, aqui a gente vai ter uma recompensa depois, e o ver se vai ter uma recompensa negativa depois também, na hora tudo é gostoso, aqui não é, é o contrário, pois, porque é fácil, se vai fácil. Música 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tô mais forte que a minha própria dor Amanhã eu tô bom E vamos aos treinos Figa nóis Figa nóis Figa nóis Pois é galera Treino do lobo marombeiro hoje encerrado É, sinceramente Eu acho que eu Encontro com o bem Tô com uma dor aqui Tinha que puder me dobrar direito Uma dor aqui perto do Do reverda Do cox E ela ali ó Continua ainda treinando pesado Diz que não tava aguentando Mas eu cheguei pra fazer abdômen Ela topou Então é um cansaço mais Psicológico do que físico Eu acho que o céu dela não tá mais detectando Que ela treine as pernas E a missão aqui é Fazer ela perder a pança E mais na frente Vamos mostrar Como foi que ficou a pança dela É demorado Todo mundo sabe que o processo de evolução Do corpo é demorado Ela pode se frustrar Que é linda Não gosta de falar Mas eu vou tentar arrancar alguma coisa dela Ela esqueceu que ela tá com o lobo marombeiro O lobo marombeiro ele é alegre Ele é cêntrico Às vezes Vamos arrancar aqui algum papel Vamos ver É só E aí Como foi o treino? Qual Assim O que que passa na sua cabeça Em treinar com o lobo marombeiro? Ele é chato Ele bota pra lascar Bota pra lascar Você gosta da lascar dura do lobo? A gala fria Ela é Pois é isso Ela topou A gala fria Ela tem uma quantidade de músculos Muito Muito grande Mas também tem muita gordura Só que a gente tem Ela tem alguns hábitos Que não eram saudáveis Mas aos poucos Ela vem Melhorando a cada dia E é isso Ela tá feliz Música 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 Tchau.